Amigos do Auto Mais, o segmento de caminhonetes médias está extremamente movimentado nos últimos tempos e a grande líder Toyota Hilux não está parada não. Tanto que agora, a marca japonesa trouxe a nova versão SRX Plus, que tem um plus a mais exatamente aqui onde eu estava escondendo. Por 334.890, ou seja, exatamente 10 mil a mais do que a SRX normal, a versão SRX Plus traz aqui a dianteira alargada. Foram 14 centímetros a mais aqui, enquanto 15 centímetros e meio na traseira. Tudo isso para poder fazer com que a Hilux tenha um conforto de rodagem maior. O sistema de suspensão foi todo modificado, tanto que os amortecedores agora estão para fora do chassi, por isso que ela precisou ser alargada esse tanto. Lá na traseira, a gente também teve uma modificação total da suspensão. Ela é baseada na suspensão da GR Sport, que já é toda alargada, porém com novas buchas, nova suspensão, todo o sistema novo ali para garantir mais conforto. A GR Sport é mais voltada para a esportividade, enquanto a SRX Plus é mais voltada para o conforto. E isso eu vou provar para vocês, mostrar para vocês depois andando na pista. O resto do visual é todo igual. Então a frente com grade cromada, detalhe aqui em preto piano, o farol de LED com projetor, então tudo isso é igual. A única diferença que você vai ver é aqui o paralama alargado. Essa entrada de ar aqui, ela realmente é funcional, é para direcionar o ar aqui para o lateral e ajudar também na aerodinâmica da Hilux SRX Plus. Está cheio de mosquito hoje na minha cara aqui. A versão GR Sport tem um prolongamento aqui desse alargamento de paralama e o para-choque é diferente. Na SRX Plus, não. Retrovisor cromado, nome Hilux cromado e essa linha aqui da janela também cromada, além das maçanetas, já é parte da versão SRX. Inclusive, da SRX padrão para SRX Plus, a única coisa que muda é a parte de estrutura. Itens de série, é tudo, tudo a mesma coisa de antes. Então aqui você tem também os paralamas alargados, seguindo o que é feito na dianteira, só que um pouquinho mais largo aqui na traseira e entrou um mosquito no meu olho. Aqui atrás temos essa espécie de Santo Antônio barra aerofólio. É um defletor aerodinâmico aqui bem grande, que ajuda a direcionar o ar aqui para trás e evitar a sensação de turbulência aqui. Então você tem um carro também mais aerodinâmico. Esteticamente falando, eu acho bem feio o jeito que foi feito isso aqui. Se fosse um Santo Antônio mais integrado, meio que parecido com o que a Volkswagen fez na Amarok Xtreme, ficaria mais legal. Mas isso aqui parece um negócio meio aleatório jogado aqui. Inclusive tem um... tinha um inseto aqui em cima. Mas o visual não me agradou. Tem uma função realmente funcional, tem uma razão para isso aqui estar aqui, mas esteticamente não fica tão legal. Aqui na traseira a única diferença está no Plus do nome, que é o Plus a Mais da SRX Plus. É só essa a única diferença. A caçamba continua com uma abertura aqui pesada da tampa, ela é bem pesada, especialmente estando alta desse jeito. São mil litros de capacidade aqui, um pouquinho mais de mil quilos também que ela aguenta aqui na caçamba. E para ver já, é pesado. A lanterna aqui, ela tem os contornos em LED, mas as luzes internas não. E traz um desenho bem bonito, eu gosto do desenho da lanterna da Hilux. Isso aqui já estava presente na SRX, segue na SRX Plus. Como eu falei, as únicas diferenças da SRX para a SRX Plus está aqui no conjunto de suspensão totalmente novo. E aquele aerofoil ali a mais, além desse visual, um pouquinho mais parrudo. Agora bora para o interior da Hilux SRX Plus, antes de levar ela para a lama. Tudo que você já tinha visto no interior da Toyota Hilux SRX, segue na SRX Plus. Você tem o volante revestido em couro, com ajuste de altura e profundidade, algo raro nessa categoria. Painel aqui revestido com material cinza de plástico, e aqui esse cromadinho, além dessa parte aqui em preto brilhante. A novidade que foi apresentada, na verdade, na GR Sport e agora está em toda a linha Hilux, é aqui a nova parte central, a central multimídia mudou, tem uma tela melhor com Android Auto e Apple CarPlay, e essa parte aqui que era arredondada, ficou reta para combinar mais aqui com o botão. Temos ar-condicionado digital de duas zonas, resfriamento para os assentos traseiros, além desse espaço aqui para guardar objetos, e porta-copos. Transmissão automática de seis marchas, mais esse espaço aqui para você colocar coisas, modo Eco, modo Power, aqui tem um espaço para guardar porcaria, e o freio de estacionamento, ele é manual e não tem revestimento em couro, ao contrário do que acontece no SW4. O banco é revestido em couro, com ajuste elétrico para o motorista, enquanto o passageiro é a boa e velha regulagem manual, enquanto no SW4 você tem a opção elétrica aqui para o passageiro. Então, é um downgrade em relação ao hormônio. Tem outros sistemas de auxílio aqui na Hilux SRX, você tem frenagem autônoma de emergência, sistema de manutenção em faixa, piloto automático adaptativo, um monte de itens que fazem parte daquele pacote Toyota Safety Sense. Você tem ainda sistema de som com caixinhas JBL e dois porta-luvas, o aqui de baixo tradicional, pode ser fechado com a chave, ou aqui de cima, um extra para guardar quinquilharias variadas. Vem aqui comigo para o banco traseiro, para você entender um pouco sobre o espaço da Toyota Hilux. O banco da frente está na minha posição, eu tenho 1,87m, e o joelho está bem no limite, está raspando aqui no banco, mas se eu abrir as pernas fica um pouco mais confortável. Só que aí, adeus quem senta aqui no meio. Espaço para cabeça também é bom, não raspa a cabeça aqui no teto, então tem um espaço legal. Temos saída de ar para quem senta aqui atrás, duas saídas de ar, mas não tem entrada USB aqui embaixo, então não dá para carregar o celular. Ainda tem esse ganchinho prático aqui para você pendurar bolsas, sacolas e outras coisas. Agora, falando em outras coisas, eu vou fazer outras coisas, que é sentar no banco da frente e levar essa Hilux para andar na lama. Bora comigo? Bom, a bordo da Hilux SRX Plus, vamos ver se esse conjunto de suspensão vai fazer alguma diferença. A gente já vai entrar aqui num trecho de terra batida, já para andar um pouco mais rápido, já sentir as diferenças da suspensão, e depois entrar em uma parte um pouco mais lameada, para você também sentir essa diferença. Logo nos primeiros metros, já dá para entender a questão do conforto que a Toyota frisou muito quando fez as mudanças de suspensão para esse carro. Ela tem algumas semelhanças com a Hilux GR Sport, como, por exemplo, os amortecedores para fora do chassi, um conjunto de suspensão diferente, mais robusto, só que as molas foram calibradas para entregar mais conforto. Então, você, enquanto tem na GR Sport, um carro mais voltado para performance, em curva e tudo mais, e até para você andar no off-road um pouco mais pesado, aqui na SR-X Plus você tem uma pegada mais para conforto mesmo, mesmo aqui andando na terra, já dá para sentir isso. Sacoleja um pouco menos, óbvio, toda caminhonete média, carros, chassis ou carro seria chacoalha, mas aqui você sente muito menos isso, principalmente na traseira, porque a traseira está mais assentada e mais firme, até porque a ideia dessa versão é não ficar carregando tanta coisa lá na caçamba. Você tem as outras versões para isso, só que é um carro mais para o uso do famoso dono da fazenda, o velho da lancha, a pessoa que assina o cheque, que faz o Pix, que não vai colocar coisa na caçamba, isso aí vai deixar para as versões mais de entrada. O motor segue o mesmo 2.8 4 cilindros turbo diesel, de 204 cavalos e 50.9 kg de torque, com transmissão automática de seis marchas. E uma coisa que eu já tinha notado já na Hilux todas as vezes que eu dirigi ela, é que ela é muito boa de terra, ela gosta de estar na terra. E andando aqui dá para sentir perfeitamente essa predilação dela, inclusive passar na poça de lama só para fazer sujeira. Um dos desafios mais legais de fazer quando você está fazendo off-road é a caixa de ovos, que é quando você anda com o carro basicamente com duas rodas só em contato com o solo, enquanto as outras duas, ou uma está no buraco e a outra está suspensa. Então você não tem tanta tração assim, precisa que seja distribuído pelas rodas do carro. E também é outro bom ponto para você ver também sobre rigidez torcional do carro. O quanto que ele torce, o quanto que ele ranja, o quanto que vem um mosquito na minha cara. Então bora fazer a caixa de ovos aqui com a Hilux. Quem nunca fez fica meio assustado, porque o carro vai pendendo para um lado e para o outro, mas é super tranquilo. Faz devagarzinho aqui, mantém o volante reto. E ó, a gente está com uma roda suspensa agora. Porque você não escuta rangido de carroceria, nem nada. A Hilux se mantém muito sólida e estável e passou aqui nessa caixa de ovo de um jeito... Ah, está nem aí. Está nem aí! Agora uma outra prova também de off-road, que acaba se tornando bastante comum quando você está andando em uma fazenda, em um trecho um pouco mais sinuoso, que a gente chama de king. Que é como se fosse uma boa subida aqui, nesse caso bem lameada. Então para isso, você tem que botar o câmbio no neutro, jogar aqui para o 4x4 low. A hora que ele fizer o engate que ele fez, aí volta para o drive. É mais ou menos uns 20 graus de inclinação. É o tipo de subida que você não enxerga nada do que tem do outro lado quando você está subindo. Então é uma subida mais cega, para ver qual que é o poder da Hilux. E já está tudo lameado aqui onde eu estou saindo, já deu uma sambada já. Que está realmente... O negócio já realmente não está fácil. E ó... Precisou trabalhar um pouco de volante, porque como eu falei, está muito lameado aqui. Mas a Hilux não chegou nem a gritar ou sentir uma dificuldade para ele. Mas foi de boaça. Uma maneira para você descer de um jeito mais seguro é usar o assistente de descida. Então aperta aqui o botão embaixo, ele já vai acoplar o assistente de descida. E aí você só tira o pé do freio e deixa o carro fazer sozinho. Eu brequei aqui um pouco antes, porque estava um pouco rápido demais. Mas a partir do momento que você entra na inclinação aqui, você solta e o carro vai fazendo tudo sozinho. Você sente pinçando aqui as rodas para poder ir. E vai, ó. Está piscando aqui, mostrando os controles entrando em ação. Que é um jeito que você faz para poder descer em lugares mais lameados, que seria mais inseguro. Se você prender o freio, o carro pode deslizar. Mas vai sabendo exatamente o que precisa ser feito. Para que você não entre em uma situação de apuro. Principalmente uma descida e lameada desse jeito. Aqui agora uma prova de inclinação lateral para também sentir o quanto que o carro aguenta ficar de lado sem capotar. Então para você que é chato que ficar continuando chamando a Hilux de capotar lux. Aqui é um jeito de provar que esse carro não capota. Que tal a inclinação aqui que dá até o medinho? Capotou? Não. Tá aí dá para parar de encher o saco do carro, né? Essa é uma das partes que eu mais gosto de fazer no off-road, que é a submersão do carro. Muita gente tem medo de fazer isso, de colocar o carro num verdadeiro lamaçal, praticamente um laguinho. Se você respeitar a altura máxima que o carro consegue aguentar, e uma dica muito importante que é, mantenha a aceleração constante. Que vai vir aquela onda de água, senão você pode causar um calço hidráulico. E o mais importante também aqui onde a gente está é não abrir o vidro debaixo da ponte, porque está cheio de uns marimbondos desse tamanho, que é quase o tamanho de um Ford Ka 98 o marimbondo. Então ninguém quer tomar uma marimbondada aqui. Então entrando aqui com a Hilux nessa parte de submersão, tem bastante pedra. Então entra com cuidado, vai mantendo o volante firme. Entrou. Já dá para ver bastante água aqui entrando próximo dela. Então não para, vai acelerando aqui. Como eu falei, tem bastante pedra no chão, por isso que está chacoalhando. E ela vem isso em uma submersão muito tranquilamente. Por isso que esse carro tem a fama que tem de indestrutível, de tão robusta. Porque realmente a Hilux é... Está derrapadinha aqui na lama de propósito. Ela realmente é uma camanete bem parruda. Bem parruda. Saindo da terra, vindo para o asfalto, ou coisas parecidas com o asfalto, porque também tem umas partes aqui um pouco mais tensas, para testar o conforto da Hilux SR-X Plus na vida do dia a dia do que vai ser usado na cidade. Principalmente porque esse carro vai ser mais usado em ambientes urbanos. Então temos aqui um asfalto de superfícies mais regulares e mais irregulares. Uma parte de concreto, que é a costela de vaca, costela de não sei o que, que é tudo irregular aqui, para também sentir essa questão do conforto. Como eu falei, a Toyota afirizou muito sobre a questão da suspensão traseira e as modificações que foram feitas de suspensão voltadas ao conforto desse carro. Então é hora de sentir se isso de fato vai ser visto ou não. Aqui realmente é um asfalto bem ruim. Você sente o quanto que o carro chacoalha bastante. Mas não é legal passar por ali. Está mais confortável também, mas, de novo, questão de caminhonete média. Chacoalha bastante. Só que no asfalto aqui regular, você já não sente tanto assim. Agora tem aquelas emendas de ponte, sabe? Que dá aquele pum! Vamos ver com uma velocidade mais alta como que vai ser. Não sente. Não sente. Então, a absorção de impacto e de superfícies ruins na Hilux SRX Plus melhorou em relação ao modelo normal. Porque esse conjunto todo de suspensão novo é o grande foco da Toyota nesse carro. E principalmente voltado ao consumidor final como pessoa que vai usar o carro no dia a dia. Para passeio. É o carro prioritário da pessoa. É aquele carro que vai para tudo quanto é canto. Não vai ser uma versão voltada para o trabalho. Vai ser uma versão voltada para o dono do negócio. Para a pessoa que vai estar ali dirigindo. E vai estar apreciando esse conforto a mais que, na grande maioria das caminhonetes médias, acaba faltando. Honestamente, na hora de dirigir, ainda está devendo para a Ranger. Não tem jeito. A Ford Ranger colocou o segmento de caminhonetes médias em um patamar muito alto. Muito alto. Não estou dizendo de maneira alguma que a Hilux é ruim de dirigir. Mas, comparativamente, a Ranger ainda é bem melhor. Mas a Hilux, com esse conjunto novo de suspensão, deu um toque a mais de conforto e deu um toque a mais que essa caminhonete precisava até para poder responder melhor. Então, foi um tipo de alteração feita pela marca que acertou no ponto. Provando que, em time que está ganhando, se mexe, sim, mexe bastante, a Toyota trouxe uma nova versão para a Hilux aqui no Brasil. Uma versão que, inclusive, a gente não esperava que ela fosse rolar. Até porque a pegada mais largona e mais parruda da GR Sport era pensada para uma esportividade. A Toyota usou toda essa expertise que ela fez na suspensão da GR Sport para trazer um lado oposto. O lado do conforto. Como a SRX já representa quase, em cada 10 Hilux que são vendidas, 5 são a SRX, ela entendeu que o seu público gosta mais dessa versão mais luxuosa. Então, tendo um passo além dessa versão mais luxuosa, com carroceria alargada, e uma pegada mais confortável para poder justamente ligar as pessoas que vão usar essa picape para passeio, a Toyota está entrando no mercado que, basicamente, não tem ninguém. Até porque, quando você alarga a carroceria de uma caminhonete, geralmente para uma versão off-road, uma versão esportiva, aqui é voltada para o luxo, para o conforto e para a sofisticação. Por isso que a Toyota segue líder de vendas, apesar da Ranger ser uma caminhonete melhor. Isso aí já ficou meio claro, porque realmente a Ranger está uns 15 degraus acima. Mas, mesmo assim, a confiabilidade da Toyota e aquela questão que é muito tangente, que é preço de revenda, que é sempre alto numa Hilux. Por isso que ela segue líder. Curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E não esqueça, toda segunda-feira tem podcast Automais ao vivo aqui no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho